Salve rapaziada, Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team e talvez o último vídeo de FIFA 20 no nosso canal. Então, se você é novo por aqui e está conhecendo o nosso trabalho agora, aproveita para se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do conteúdo, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais. E se você quiser participar do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, eu vou estar deixando o link lá na descrição porque nós vamos começar com tudo no FIFA 21, beleza? Galera, o objetivo desse vídeo é mostrar para você o melhor time que eu consegui dentro do Ultimate Team no FIFA 20 e também como você pode conseguir um time igual a esse ou até mesmo melhor aí no FIFA 21, beleza? Sabemos que muitas coisas irão mudar no FIFA 21 com relação a trade principalmente, eu acredito que aí deve mexer novamente. Por que eu digo isso? Porque o FIFA 19 foi de uma forma, o FIFA 20 foi de outra completamente diferente e o principal objetivo da EA é trolar a galera para que o jogo não se torne um padrão, fraga? Então, o grande objetivo da EA é esse, a EA não quer que o jogo dela se torne um padrão. E já começamos de cara aí no FIFA 21 olhando o overall dos jogadores, que já mudou bastante e assim, mudou sem coerência. Alguns jogadores que deveriam ter um padrão de overall baixaram, alguns jogadores que deveriam ter baixado ou se mantiveram ou subiram muito mais do que deveria. Então, a gente já começa a perceber a EA mostrando as suas garrinhas aí. Caralho, esse trem ficou meio boiola. Foi ruim? Eu gostei, hein? Enfim, vamos lá galera, eu joguei a última WL, fiquei ouro 2, mano, eu tenho muito que melhorar a minha gameplay. Gravei ali os vídeos, separei as derrotas para a gente poder fazer algumas análises. Ficamos ouro 2, ainda restam dois jogos. E assim, estou gravando esse vídeo sábado pela manhã, então eu fiz muitos jogos na sexta-feira, finalizei no sábado pela manhã. Por quê? Eu vou mostrar esse time para você e eu vou vender todos esses jogadores para liquidar as minhas coins. Vender essas coins, cara, para comprar o FIFA 21. Acredite se quiser. Eu vou mostrar quanto que o time vale e tal, só para você ter uma noção. E depois eu entro aí nessa parte da venda das coins, beleza? Eu vou falar bem de chavadinho, não vou levantar muita atenção sobre isso, para evitar que a EA entre no nosso radar. Mas mesmo se ela quiser banir essa conta, foda-se, irmão. Eu tenho outras contas com o mercado de transferência já liberado para a gente poder desembolar aí no próximo FIFA, beleza? Vamos lá para o nosso elenco. Eu vou falar um pouquinho sobre os jogadores também, tá? O time é esse daí. Cara, não tenho o que falar sobre o time de uma forma geral, né? Um dos melhores goleiros, os dois melhores zagueiros do jogo. Os laterais, acho que não tem laterais muito melhores do que esses, tá? E principalmente em termos de entrosamento, foi top, foi muito bom. Foi show de bola. Dupla de volantes, de Bruyne e Cantê, os melhores, não tenho o que questionar. Ah, tive um Vieja Moments e não gostei tanto quanto o Cantê. Ah, o Cruyff. Só trocarei esse Cruyff aqui pelo Cruyff Moments. Ah, uma carta que eu não gostei, o Mbappé. Não curti, eu acho que é mais uma questão de gameplay mesmo, tá? O Neymar, mito, não tenho o que falar. Uma das melhores cartas do jogo. Ah, Messi, muito bom também. Ah, e por aí vai. Deixa eu fazer o seguinte agora, eu vou fazer uma limpa no time, tá? Pra gente ver como que realmente vai ficar o nosso elenco. Vou tirar todas essas cartas aqui que são empréstimos. E aí nós vamos ficar somente com as cartas do nosso elenco, cara. Ainda vai sobrar muita carta, tá? Ah, eu devo fazer... Oh, caralho. Eu devo fazer DMEs de melhoria pra poder... Pra poder finalizar com as outras cartas. E vamos ver o que que tem aqui. O resto aqui é tudo empréstimo, não vou mexer nesses carinhas. Vou ver aqui... Mano, Carvajal, velho. Eu entreguei ele num DME de Icon Moments, velho. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Aí veio o Barney. Meu Deus, que ridículo, velho. Tinha que ser proibido vir essas cartas. Aí no outro pack que eu abri, aí veio o Carvajal. Então assim, o nosso time reserva é esse, tá? Acho que aqui só salva mesmo o Pogba e o Orsic. O Anri, detestei. Sissoko, não curti tanto também. Só tão aí mesmo porque eu deixei pra fazer mais número e tal, ok? O que falar do time de uma forma global? As únicas cartas que eu sinto falta aqui, que poderia agregar mais no nosso elenco. Não sei como que seria o entrosamento, galera. Isso é fato. Mas seria o Ronaldo 99, tá? O Cristiano Ronaldo 99. O Ronaldo Moments, Fenômeno Moments. Eusébio Moments. Gullit Moments. E o Cruyff Moments, tá? Essas seriam as únicas cinco cartas que eu colocaria no meu elenco. Qual que é o detalhe? Mano, eu fiz vários, velho. Vários DMEs de Icon Moments. Eu acho que eu devo ter feito quase dez. E, velho, não veio nada que presta. Ah, pra te falar que não veio nada, veio o Van Der Sá e o Anri. Mas, cara, não é aquela diferença toda, tá ligado? Falando sobre o rendimento do time. Eu acho que esse é um grande problema dentro do FIFA 20. O rendimento do time, cara, por mais que você melhore o seu time, parece que quanto mais você melhora o seu time, o rendimento vai lá embaixo. Parece que o rendimento é uma coisa completamente absurda, cara. Eu peguei times que o cara não jogava tão bem, mas o rendimento dos jogadores deles, cara, era uma coisa absurda. Absurda mesmo. Eu vi o Neymar 9-2 fazer coisa que o Neymar 9-8 não faz nem de perto. Eu vi o meu Neymar perder na corrida pra vários laterais bem inferiores. Então, assim, falta coerência por parte da EA. Tipo, principalmente no final do FIFA agora, com vários DMEs de jogadores bons, com vários jogadores nos objetivos, acabou que essas cartas ficaram assim, não é que defasada, mas não faz jus ao overall. Tipo, não tem outro volante com o overall 97 igual do Kanté? Não tem. Não tem outro segundo volante ou meio campista, né? Igual o De Bruyne. Não tem. Mas quando você vai ver o rendimento, isso é engraçado, porque em determinado jogo o cara rende pra caralho, em outro jogo o cara já não rende tanto. E isso, pô, você fica com a pulga atrás da orelha. Que desgraça é essa? A FAMERDA, PORRA! Será que é a internet? Será que é a minha internet? Será que é a minha gameplay? Em alguns momentos eu consigo identificar que sim, é a minha gameplay. Em outros momentos eu fico completamente sem explicação. Mas, enfim, né, cara? É o que temos pra hoje. E, assim, eu só torço muito, galera, pra que o FIFA 21 seja um game mais justo, tá? Eu acho que é isso. Eu acho que a jogabilidade do cara tem que fazer a diferença. E, infelizmente, não é isso que acontece dentro do FIFA. Às vezes o cara lança uma bola, a bola vai pererecando, vai pererecando, e aí o cara acha um passo e o outro, e quando você assusta, você tá perdendo de três no comecinho do jogo. Tipo, completamente sem explicação, tá? Bom, como que eu consegui esse time, galera? E isso é muito importante pra você começar bem lá no FIFA 21. Eu vou gravar um outro vídeo pra te mostrar como iniciar bem no FIFA 21. Provavelmente esse vídeo vai estar aqui nos cards, na descrição, ou então você procura aí no canal, porque eu vou lançar esses vídeos praticamente juntos dentro do nosso canal, tá? A diferença aí de um dia ou dois. Primeira coisa, não tem como, cara. Você tem que se dedicar à porra do jogo. Isso é fato. Eu vejo várias pessoas querendo montar um timão, e aí, tipo, às vezes o cara até paga pra participar de um grupo do WhatsApp, um curso, um e-book, o cara compra coins, o cara compra FIFA points, mas o cara não faz o mais importante, que é se dedicar ao jogo. Então, principalmente no início, mano, isso faz muita, muita diferença. Eu poderia ter um time muito melhor do que esse, com aqueles outros jogadores que eu citei, se, principalmente no finalzinho, eu tivesse me dedicado mais. Então, eu tenho consciência disso, tá ligado? É diferente de um cara que só fica reclamando, ah, os caras só tem time bom, e eu tenho time bosta, mas o filho da puta não fez porra nenhuma durante o jogo, e quer ter um time pica. Eu acho que isso daí não seria justo, tá? Acho que esse é o primeiro foco, você entender que não vai ser fácil, que você vai ter que se dedicar. Mano, teve dias que não só eu, mas a galera que joga comigo, nós ficamos aí, tipo, 4 horas, mano, comprando cartas. E depois, pra vender, foi mais de 4 horas que a gente ficou também, tá ligado? Isso é importante você ter noção. É importante também você conhecer o mercado, entender como que o mercado vai se comportar. Então, pra isso, você precisa se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, e fazer parte do nosso grupo no WhatsApp pra receber tudo em tempo real, tá ligado? Se você fizer isso, eu tenho certeza que já vai te ajudar bastante. Por quê? Sempre que nós vemos aqui alguma oportunidade, nós vamos, nós vamos, passar pra vocês, e você vai poder fazer com que o seu time rende melhor em termos de trade, tá ligado? Então, o foco do nosso canal desde o início foi o trade e também vai ser no FIFA 21. Conhecer o mercado, está preparado? Não! Não fazer, em hipótese alguma, DMEs de jogadores no FIFA 21. Não! Não faça isso! Pra você ter ideia, DME de jogador que eu tenho aqui, é nenhum! É nenhum! Só pra você ver como que essa porra é importante, você tem que prestar atenção nesse caralho. Não tem jogador de DME aqui, mano. Não tem. Ó, os únicos jogadores aqui que são inegociáveis, esse daqui que eu tirei num DME de garantia Icon Médio, a Icon Moments, e o Van Dyke que eu tirei no DME de garantia Premier League. Só! Só! E assim, todo o resto, cara, são cartas negociáveis. Ah não, perdão, acho que o Semedo não é negociável, tá? O Semedo também não é negociável. Então, são somente essas cartas. Todo o resto aqui, cara, foi comprado com suor, com coins mesmo. E posso te falar, valeu muito a pena. E eu tô dizendo isso porque, assim, são essas três dicasinhas básicas que vai fazer com que você tenha um time multimilionário. E a gente vai chegar lá no final do FIFA 21, e a gente vai gravar um vídeo muito parecido com esse, e você vai ver que é somente isso, tá? Foco no game, dedicação, aprender como as coisas funcionam, então o canal vai te ajudar muito, não fazer DMEs porque isso só vai roubar as suas coins. E como a quarta dica, eu posso colocar uma administração das suas coins. Já vou dar um spoiler aqui, que no FIFA 21, mano, não vale a pena você ficar comprando jogadores no início, montar o time no início, tá ligado? A não ser que você vá jogar essa porra profissionalmente. Se você não for jogar profissionalmente, mano, junta as coins, junta as coins, principalmente no início, que qualquer jogador ali, 8-2, alguma coisa que você tirar, vai estar valendo bem mais, tá bom? Deixa eu mostrar pra você aqui, o valor do nosso time. Eu montei aqui no Futebin também. O time completo aqui, vale aproximadamente, aproximadamente 22 milhões de coins. Cara, é muita grana, cara, é muita grana. É assim, e eu fico feliz pra caralho, porque muita gente falou que a gente não ia conseguir. Cara, não, você não vai conseguir, você não tem capacidade pra isso. Então, chupa o recalque, mano. A gente tem que colar com pessoas que vão ajudar a gente a crescer. Ainda tem o time, né, mano? Olha só, eu ainda tenho aqui 1.496 jogadores. Claro que a esmagadora maioria são inegociáveis. E deixa eu mostrar pra você aqui, ó, como que tá aqui. Amigo, lucro de transferência e desde sempre. Tamo aí com 20, né, finalizamos aí 27 milhões de coins em lucro de transferência. Mano, poderia ter sido muito, muito, muito mais. Muito, muito mais. Mas estou feliz e satisfeito com isso. Pra finalizar o vídeo, eu vou liquidar o meu time, tá? Deve dar ali cerca de 20 milhões, 19 milhões, quase 20 milhões. É, e eu vou vender essas coins num site estrangeiro. Vou vender em dólar pra poder já separar a grana aí do FIFA 21. Não comprei ainda, tá? Ainda vou dar uma estudada qual que é a melhor versão, qual que é a melhor condição pra gente poder iniciar o FIFA 21 daquele jeito. Beleza? Galera, agradeço demais a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso trabalho no FIFA 20. Faltou um pouco de consistência na postagem dos vídeos? Faltou, mas é coisa da vida, a gente tem outras coisas pra fazer, tem que pescar, tem que trabalhar. Então, assim, como a gente não vive do FIFA ainda, a gente não vive do FIFA ainda, nós vamos intercalando aí os nossos trampos. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui.